E começamos falando então sobre saúde. O Dezembro Vermelho alerta sobre a importância da conscientização sobre o vírus do HIV AIDS. Está na hora do nosso quadro Fala Doutor. No dia 1º de dezembro foi comemorado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Desde o início da epidemia, lá na década de 80, muita coisa avançou no que se refere ao tratamento e qualidade de vida das pessoas que vivem com o vírus. Mas a desinformação e o preconceito continuam sendo uma barreira para que as pessoas busquem ajuda. O Ministério da Saúde estima que 900 mil brasileiros carreguem o HIV, sendo que desses, 135 mil não sabem disso. O que prejudica também as iniciativas para conter a disseminação do vírus. E um dos principais objetivos, então, do Dezembro Vermelho é justamente atuar na conscientização das pessoas sobre prevenção e tratamento do HIV. Para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio a médica infectologista Priscila Cararo. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Vamos começar, então, com uma pergunta que muita gente ainda tem dúvida. HIV e AIDS, qual é a diferença? É tudo a mesma coisa ou é diferente? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Fico muito feliz com a iniciativa da gente poder falar um pouquinho sobre o vírus e tentar tirar um pouquinho esse preconceito que existe, né? Diferença de HIV e AIDS. É basicamente a diferença da tua capacidade de imunidade. Essa é a diferença. Vale mais para os médicos saberem, assim, né? No sentido que para o paciente não faz tanta diferença, assim, né? Quando você tem o HIV, você é portador do vírus, você tem o vírus lá dentro de você, mas a tua imunidade ainda está boa, a gente considera dessa forma. E a AIDS, não. A tua imunidade, ela já está bem prejudicada. Então, o HIV seria o vírus e a AIDS seria a doença já se manifestando, assim, de forma simples, né? Exatamente, é isso aí. E o que que mudou, né? Que quando se fala em AIDS, em HIV, ainda se tem muita imagem lá da Renato Russo, né? De grandes ícones que morreram devido à doença. Mudou alguma coisa no tratamento? Como é que é hoje? Assim, gente, hoje ter o vírus do HIV é muito mais tranquilo do que já foi um dia, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que é como ter uma pressão alta, ter uma diabetes, ter um problema de artrite, por exemplo, que é o quê? Você tomar remédio todos os dias e fazer seguimento com o teu médico. Quase uma doença crônica, vamos dizer assim. É uma doença crônica, né? O que que você precisa? Primeiro é fazer o diagnóstico. Se você faz o diagnóstico de uma forma precoce, a tua imunidade, ela não é muito afetada. Então, você toma o remédio e o remédio vai fazer com que você tenha uma vida normal, como qualquer outra pessoa que não tenha o vírus. O importante é tomar o remédio. Só que você só consegue tomar o remédio se você fizer o diagnóstico. É, isso aí é muito importante, né? Então, a pessoa que faz o tratamento, ela tem uma vida normal? Tem. Ela pode ter filho, ela pode ter relação sexual com quem não tem o vírus, desde que ela tome o remédio de forma adequada e ela tem uma carga viral, que a gente fala, que é a quantidade do vírus circulando no sangue, indetectável. Ou seja, já existe uma iniciativa até da OMS que fala o seguinte, pessoas que são indetectáveis são intransmissíveis. Ou seja, se você tem seis meses de carga viral indetectável, que é o vírus não está aparecendo no teu sangue, ele está lá dentro, quietinho, incubado, como a gente mais ou menos fala, né? Você não transmite para outras pessoas o vírus do HIV, né? Então, isso é até uma iniciativa da OMS justamente para tentar diminuir um pouco esse preconceito que existe, assim, né? Então, as pessoas que fazem o tratamento, então, que estão com a carga viral indetectável, elas não transmitem o vírus de forma alguma? Depois de seis meses de carga viral indetectável, se você fizer o tratamento de forma regular corretamente, não. Olha só, que bacana. E você falou também que as pessoas que convivem com o vírus podem ter filhos sem HIV? Podem, tá? É o mesmo princípio, se você tratar de forma adequada, o vírus fica lá quietinho dentro de você e o remédio faz com que ocorra a supressão desse vírus lá dentro. Ele fica lá, você não tem cura, evidentemente, mas ele não fica transmitindo. Então, se a mulher ficar grávida, por exemplo, se ela fizer o tratamento adequado, ela não vai transmitir para a criança. Olha só, que bacana. É importante a gente falar isso, né, gente? Porque a gente estava conversando antes, né, doutora, de como ainda existe muito preconceito, muitos tabus envolvendo o HIV e a AIDS e isso aí dificulta, né? Porque se a pessoa não busca o tratamento, como é que ela vai fazer esse tratamento que daí permite que ela tenha uma qualidade de vida boa e que ela também não passe para outras pessoas, né? Eu acho que o maior problema é justamente o medo das pessoas terem de fazer o exame, assim, sabe? Uma coisa que eu reparo bastante é, primeiro, às vezes eu pergunto, ah, você faz exame de rotina? Como é que é isso? Já fez exame de HIV? Não, eu faço meus exames de rotina certinho. Todo ano eu faço, eu vou no médico e eu faço. Mas eu pergunto, mas você já fez exame de HIV? Ah, não, mas eu faço colesterol, eu faço diabetes, eu faço tireoide, mas HIV não, porque eu não tenho comportamento de risco. Mas todo mundo que tem relação sexual, a gente está suscetível a ter o vírus, né? Então, sem preservativo, né? Então, na verdade, todos nós temos que fazer o exame. Isso aí vale para heterossexuais e homossexuais, né, doutora? Sem dúvida alguma. Tem também aquele estigma que a gente estava comentando, que o homem não pega só de homem. Não, de forma alguma, tá? Até as estatísticas daqui de Santa Catarina, entre os homens infectados, é praticamente 50 a 50, entre homossexuais e heterossexuais. Ou seja, não é porque é um homem heterossexual, que nunca teve relação com homem, que está imune e não vai pegar. Isso não tem nada a ver. É, a gente está falando tudo isso aqui, né, gente? Não é para todo mundo ficar apavorado, aí assustado. É justamente para tirar esse tabu, né? Eu acho que essa é a melhor palavra para descrever isso mesmo. Para as pessoas buscarem auxílio, buscarem tratamento, que aí, depois fazendo tudo certinho, pode ter uma vida normal, né? O problema é não saber, né, doutora? Exatamente. E assim, uma coisa importante também de ser falada é sobre o tratamento. Que, antigamente, o tratamento, ele era com vários remédios, tinha muitos efeitos colaterais. E isso, com o passar dos anos, foi mudando drasticamente. Então, hoje em dia, o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde, de primeira linha, são dois comprimidos uma vez ao dia. Olha só. Ele, claro, como qualquer remédio, pode ter seus efeitos colaterais, que nem uma de pirona, por exemplo, né? Mas ele tem muito menos efeito que já teve um dia, tá? Então, se você fizer acompanhamento certinho com o seu médico, a chance de você ter algum efeito, alguma coisa, é muito baixo. Olha só. Então, tá, né, gente? Todo mundo aí, atento para a prevenção e para o tratamento do HIV. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada. Até obrigada pela disponibilidade também. Nós que agradecemos.